Coração aberto de novo Fazendo todo o vento desaparecer Trazendo sobre mim a alma de maestr Eu quero viver como novo Glória a Deus Fazendo todo o vento desaparecer Trazendo todo o vento nascarnado Glória a Deus Glória a Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo Espírito, desce como o Senhor Santo Espírito, desce como o Senhor Semeia, semeia Santo Espírito, desce como o Senhor Santo Espírito, desce como o Senhor Semeia, semeia Santo Espírito, desce como o Senhor Semeia, semeia Semeia Santo Espírito, desce como o Senhor Semeia, semeia Semeia, semeia Olha só Segura só um pouquinho Presta atenção agora Presta atenção agora Quem crê Que o Espírito Santo Já está quebrando a situação Aleluia Então nós Temos Temos